Bom dia a todos e todas, né? É um prazer imenso nosso aí de estar começando esse curso. Eu já fui da direção do sindicato na década de 90 e a gente fazia muita formação política, infelizmente passamos por um período que o sindicato deixou de fazer isso e para nós é muito importante a classe trabalhadora ter informação sobre o seu processo de trabalho, principalmente essa questão da saúde do trabalhador, que é um fator, o trabalho acaba sendo um fator de adoecimento e nosso sindicato sempre aí, essa chapa, tinha esse propósito e nós, logo que assumimos em fevereiro, né? Então eu nem me apresentei, né? Eu sou a Silvia, sou assistente social. Nós criamos um GT da saúde do trabalhador, né? Que é formado por diretores do sindicato e duas assessoras, né? Que é a Nancy, que está aqui, né? Que é assistente social também e aposentada da César e a June, né? Que é médica do trabalho. Então, e tem o Júlio, que é funcionário, que participa desse GT. E nós começamos a atender os servidores vítimas aí de adoecimento no trabalho, principalmente a sede moral e desencadeamos um fluxo de atendimento, né? desse problema e, né? Gerou, né? Negociações com o secretário de saúde, com o diretor dos hospitais, onde trabalhadores estavam sofrendo assédio moral, com a participação, né? Do Ministério Público intermediando essas negociações. Então, esse acolhimento, né? Nós estamos fazendo como rotina, né? desse grupo de trabalho, né? Desse grupo de trabalho aí, que é composto por diretores e funcionários e assessores do sindicato. É, e assim, o curso em si, né? Ele... A gente vai estar passando pra vocês informações, né? No decorrer, né? Do curso. E ele vai ter momentos, né? Tarefas pra vocês fazerem, além, né? Das horas aqui do... Dessas horas presenciais, que a gente vai estar orientando vocês no decorrer do curso. Além do principal objetivo, que é vocês conhecerem o que que é a saúde do trabalhador. Então, no conteúdo, nós vamos começar com a discussão do trabalho, que o professor Paulo Perna, né? Aposentado também da Universidade Federal, vai estar abordando. Mas nós vamos estar discutindo as doenças relacionadas ao trabalho, o que que é vigilância em saúde do trabalho. E o que é importante, nós vamos estar discutindo, né? Como que os trabalhadores podem se organizar no local de trabalho pra discutir os problemas de saúde relacionados ao trabalho e pensar em estratégia pra eliminação aí desses problemas. Então, nós vamos, né? Mais no final do curso, que a gente vai ter essa troca aí de experiências sobre essa questão da organização no local de trabalho. Eu quero, né? Eu quero daí, já passando aqui, já finalizando, né? Minha fala, agradecer, né? Os diretores e diretoras do sindicato que se envolveram no projeto, né? Desde a elaboração quanto da divulgação. A Elisângela, que tá aqui junto com a gente, né? Que é secretária de formação sindical. É a Nancy, né? Assessora aí do sindicato. O Júlio e a Everly, né? Dois funcionários que ajudaram aí também na inscrição do curso. Então, eu acho que é isso. Eu espero e tenho certeza, né? Que quem participar do curso, né? Vai ser um conteúdo muito rico e que a gente vai dar um salto de qualidade aí na organização dos servidores e servidoras aí da SESA. Então, obrigada e muito bom curso para todos. Daí já passa a palavra para a Olga, né? Que é diretora, que é coordenadora, né? Do nosso sindicato, também para dar as boas-vindas. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com imenso orgulho, né? E alegria que a gente mostra, né? E trabalha aí junto com a categoria, junto com a direção, com a assessoria. Tocando aí a nossa prioridade de formação e de discussão com a categoria sobre os mais diversos assuntos. A gente já fez alguns seminários em época de pandemia, sempre com esse cuidado de manutenção do distanciamento. Então, nós temos feito lives e seminários sobre esses assuntos que são de interesse da categoria. E também temos feito o contato, que é direto, né? Dia e noite, de manhã, de tarde, de noite, com a categoria. Não só pelo telefone, mas também pelos meios de comunicação que a categoria acessa, né? Que é o Facebook, que é o Zap, que é o Instagram. Então, nós incrementamos esse processo de comunicação direto, né? Com a direção e a categoria. O que tem incrementado mais ainda a nossa aproximação da direção com os lugares, né? Os locais de trabalho. Uma das prioridades dessa gestão, reconstrução, como a Silvia colocou, é a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, surgiram principalmente questões relacionadas à violência moral, ao assédio moral nos locais de trabalho, além de outras doenças. Mas o assédio moral e a violência moral é o que tem se destacado em todos os locais de trabalho. Então, nós temos dado bastante prioridade e também temos discutido e implementado lutas contra a discriminação étnica e contra as mulheres. Então, nós teremos formação, bastante formação. Essa gestão entende que a categoria se afastou exatamente por não ter tido oportunidade de fazer essa formação crítica. Então, nós vamos ter outros cursos com relação ao funcionamento da sociedade, para formar novas lideranças para a organização do sindicato e das lutas para pressionar exatamente o que o colega colocou agora, né? Pressionar o governo para ter acesso aos nossos direitos e pela transformação da sociedade. Então, eu desejo a todas e a todos um excelente curso. O Paulo Perna é um companheiro de lutas aí de longa data. Vocês vão adorar a aula dele e também as próximas aulas. O curso, de fato, está muito bem montado e todo mundo vai gostar. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. E vamos iniciar, né, Paulo? Bom dia a todas vocês, a todas e a todos vocês. Eu quero agradecer o convite para participar desse curso, uma iniciativa muito interessante, muito importante, muito oportuna, muito necessária. Acho que todos os sindicatos deveriam, um momento ou outro, dedicar seus esforços para preparar espaços de formação de base da categoria, não é? Porque sem isso é muito difícil a gente desvendar as complexidades desse mundo para enfrentá-las de uma forma pelo menos mais direcionada. Eu quero agradecer aqui também a presença aqui, por enquanto, da minha querida amiga Nancy, que está aqui do meu lado. Vamos até falar dessa contradição que é, né, um professor ser convidado para tratar aqui de um tema de uma relativa complexidade e, no entanto, tem dificuldades para mexer na tecnologia. Mas isso se explica muito facilmente porque essa é a condição humana, exatamente a de podermos nos apropriar de possibilidades criadas pelo ser humano ou de não poder se apropriar delas, né? Isso vai depender das condições sociais que a gente prepara para tal. Então, eu sempre começo apoderando o seguinte, alguns temas que a gente trata, qualquer professor, quando conversa sobre um determinado assunto, sabe que na sua plateia, no seu grupo de pessoas que eu escuto, sempre haverá diferentes condições de aproximação. ao tema, né? Então, esse tema que a gente vai tratar hoje, a centralidade do trabalho e depois terminando com a determinação social do processo saúde e doença, eu acredito que acontece a mesma coisa. Alguns de vocês já terão mais proximidade com o tema, mais elementos, mais conceitos, outros nem tanto, uns confirmam, outros levantam perguntas para si mesmo, mas é essa que é a função da formação. É a gente trabalhar com as nossas relações mentais sobre determinados temas, conceitos, formas. E depois, isso entra na condição de cada um, né? Para avançar para espaços e para patamares mais complexos do tema, né? Esse tema, o trabalho, como ele está colocado, a centralidade, de fato, ele se coloca como central. E já vamos ver por quê. Porque eu vou começar a abordagem sobre essa questão dentro da perspectiva trazida ou organizada por esse grande estudioso aí do século XIX, o Karl Marx, que junto também com um companheiro da época, o Friedrich Engels, quer dizer, organizaram as bases dessa perspectiva, dessa visão de mundo, dessa possibilidade de trabalhar com a realidade, que se chama materialismo histórico dialético. Pode parecer um pouco complexo essas... De fato, são, não é? Porque são muitos termos, são para uns em uma primeira vez que a gente tem contato, mas no aprofundamento e na sequência, na leitura de outros textos, que certamente a Silvia vai disponibilizar aí e outros colegas vão abordar, a gente vai compondo e vai melhorando a nossa compreensão. Bom, eu teria a dizer o seguinte, a realidade que nós vivemos, a realidade, a nossa realidade, a realidade humana, ela nem sempre aparece para nós claramente na sua complexidade toda. A gente, às vezes, pode achar que está vendo a realidade e que está... Não, o real é isso que eu vejo, é isso que eu estou entendendo. Podemos, às vezes, estar mais próximos a uma compreensão do que é, de fato, a realidade, mas ela sempre nos escapa porque ela tem uma complexidade, né? O próprio Marx diz isso quando ele nos lembra que se a gente fosse capaz de olhar a realidade e entendê-la na sua complexidade, se ela fosse clara para nós, não seria necessária a ciência e nem a filosofia, porque a gente teria capacidade, né? Todo ser humano teria a capacidade de olhar e entender o que está acontecendo. Ora, não é bem assim. A ciência está aí para nos dizer que há certos processos da realidade que a gente precisa de método, precisa de uma forma especial para entrar nessa realidade e para poder entendê-la nos seus processos mais interiores, mais internos, mais profundos, que não aparecem a nós. Então, a gente precisa estudar. E a mesma coisa, a filosofia. A filosofia também é um campo da especulação, digamos assim, da preocupação, da curiosidade humana, que foi surgindo ao longo da história do próprio ser humano, né? Que se fazia perguntas sobre o sentido da vida, o que é a vida, o que é a morte, o que é a bondade, o que é a liberdade, o que é a dúvida, o que é a traição. São todos conceitos, não é, que nem sempre não são tratados pela ciência enquanto tal, mas eles estão num outro campo que é a filosofia que se dedica a fazer perguntas e a lançar questões que são fundamentais para a gente se orientar como ser humano na nossa existência complexa. Dito isso, então eu quero avançar nessa concepção do trabalho para a gente entender porque é que o Marx colocou para nós uma questão profunda sobre o trabalho quando ele próprio mergulhou nas origens do ser humano e foi encontrar nas origens do ser humano e da caminhada que o ser humano faz na sua existência à realidade do trabalho. Então eu queria começar dizendo isso aqui. Quando a espécie humana, nós somos de uma espécie entre tantas outras espécies que existem nesse planeta e que surgiram ao longo da história e umas já desapareceram, os dinossauros, por exemplo. Mas a nossa espécie humana, que é o Homo sapiens sapiens, surge na linha da evolução cerca de 200 mil anos atrás. Surge essa espécie que nada conhece. Ela já nasce como espécie com uma complexidade biológica específica que faz dela o Homo sapiens sapiens. Tem este cérebro, tem essa ossatura, tem essa complexidade neuronal, tal como nós temos hoje. Nós não mudamos, somos o mesmo, porque senão seríamos de outra, uma outra espécie. Mas a gente nasce como espécie lá atrás, há 200 mil anos, gatinhando, nada conhecendo, experimentando tudo pela experiência, pelo acaso. E vamos descobrindo lentamente, pela experiência, vamos aprendendo e vamos tendo que modificar a natureza para satisfazer as nossas necessidades vitais, como comer, abrigar-se das intempéries, proteger-se de outros predadores, outras feras, outros animais que são muito maiores do que a espécie humana, muito mais ferozes. Mas é com essa experiência que vamos aprendendo. Quanta gente experimentou, quantos seres humanos, quantos indivíduos experimentaram e comeram coisas que não eram apropriadas à nutrição, morreram, ou outras que eram medianamente necessárias para a nutrição, outras que foram sendo... Então, são 200 mil anos de peneirada, digamos assim, de coisas que foram sendo experimentadas, de formas de se abrigar, a princípio, em grutas, etc, 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 até a gente chegar a um patamar de descobertas e de construção de coisas que foram nos tirando daquele início, onde pouco se conhecia, para ir constituindo esse ser humano que somos hoje. São 200 mil anos de reforços de caminhada. Então, o ser humano se diferencia, assim, dos demais seres vivos, das plantas, dos animais, etc, e tal, porque ele vai produzindo as condições da sua própria vida. É ele que vai descobrindo, que vai criando condições para que ele possa se projetar e ter possibilidade de caminhar e de existir nos novos períodos que vão surgindo pela frente. Então, aí eu organizei mais ou menos um quadro para mostrar, por exemplo, de pedras soltas no caminho, pedras soltas na beira do rio, o ser humano, um dia pisando nelas, certamente foi assim, viu que cortavam, que laceravam, que faziam, que eram capazes de penetrar na carne. Dessa pedra solta num rio, ele faz uma faca, faz um primeiro instrumento rudimentar, amarga numa ponta de alguma coisa, para produzir uma faca, qualquer coisa inicial. Da mesma forma, ele descobre que um galho pontudo é capaz de também produzir uma ferida, é capaz de produzir uma possibilidade de atacar um animal, ou até de ferir um outro semelhante, e vão surgindo as armas, vão sendo elaboradas ao longo da existência. Ou ali, nessa outra figura, quando mostra um osso, um osso seco, perdido, que seria um osso, alguém descobre que o tempo vai fazendo experiências, fura esse osso, na verdade, ele está mostrando como é que surgiria um primeiro instrumento de sopro, uma flauta, que o sopro passando por aquele canudo, que é um osso, saindo por um orifício, vai produzir um determinado som. Então, vejam que o trabalho, ele vai assumindo diferentes formas e jeitos de produzir satisfações humanas. Então, por exemplo, num período chamado Paleolítico, onde o Lilítico significa pedra, né? Lá, o Paleo é muito antigo, há 150 mil, até uns 10 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos as criaturas usando esses instrumentos muito simples, e aqui eu coloquei duas figuras para mostrar que desde o início, este ser humano vai produzindo estas coisas, nunca produz sozinho, ele está em grupo, porque ele descobre, sempre em grupo, é experiência, um chama a atenção do outro, olha, cortou, achou, pega aqui, puxa ali, então, sempre o trabalho é um ato social, é um ato em grupo, nenhum ser humano produz e descobre algo, pode produzir e descobrir alguma coisa sozinho, mas imediatamente ela é apropriada pelos que estão próximos, porque aquele que descobre, por surpresa, uma propriedade da natureza, né? Alguma coisa que é mole, alguma coisa que é dura, que pode ser quebrada, um mole que pode ser moldado, etc. Então, é assimilado como um acervo para esse agrupamento humano. Alguma vez, não se sabe como, poderia ter sido, alguém descobriu uma forma de reproduzir o fogo, o fogo é um alimento da natureza fundamental para a sobrevivência humana, para modificar a estrutura dos alimentos, cozinhando, para nos proteger do frio, para iluminar a noite, para afastar animais, o fogo foi um dia domesticado, digamos assim, alguma coisa que o ser humano precisava buscar na natureza quando o acaso produzia, quando um raio produzia, etc. Ele foi capaz, descobrindo a propriedade do atrito, de produzir o fogo. Então, vejam que só ele é capaz de fazer isso. Os animais não saíram do seu espaço que eles têm na natureza, lá ficaram. São capazes de produzir muitas coisas, mas não como seres humanos. Aqui, depois, mais recentemente, num neolítico, neo é novo, ao contrário do paleo, uma palavra, para dizer, mais proximamente, já entre 7 mil e 2 mil anos antes de Cristo, o ser humano foi capaz de criar e de inventar a agricultura. Percebeu que as sementes, que por milhares de anos passaram ali, jogadas, chamaram uma determinada situação, numa determinada condição que a gente não sabe qual foi, chamaram atenção, dizem que teriam sido as mulheres, que ficavam mais nos espaços, nas grutas, nas covas, mais junto dos grupamentos, até pela condição de que ela, ao contrário do homem, ela engravidava, ela ficava pesada, ela tinha que carregar uma criatura, não é, no ventre. Ela, então, ficava, em determinados períodos, mais limitada na caminhada, no deslocamento, do que os homens. Então, teriam sido elas que observaram, pela primeira vez, a possibilidade de que aquelas pequenas sementinhas, produziam outras. E assim se inventou a agricultura, a mesma coisa se inventou a pecuária, ao se perceber que os seres animais, os animais produziam crias, assim como o ser humano, que essas crias podiam ser alimentadas, e domesticadas, e ficaram em um determinado espaço, enfim, inventou-se o tear, a cerâmica, até que, lá, por um tempo muito mais já avançado, seres humanos desenharam, foram capazes de desenhar, desenhar como está aqui, essas figuras rupestres, um galho, um animal, dois ou três traços, que foram uma, do ponto de vista da criação, é uma invenção fantástica, porque já é no nível da simbologia agora, já não é mais alguma coisa com, que você pode pegar como alimento, uma arma, uma pedra, um pano, é alguma coisa que está lá, contando o que foi a experiência, o tempo histórico longínquo de grupos, por isso hoje, quando a gente descobre-se uma figura rupestre, ou alguma inscrição numa pedra, aquilo deve ser tratado com maior reverência, com maior cuidado, com maior estudo, porque ela é reveladora de uma época, das experiências de um povo, que tipo de animal era conhecido, que tipo de veste, formas de fazer sexo, tipos de alimentação, etc, etc, etc. Finalmente, falado isso, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente se apropriando dos clássicos, porque aqui uma frase retirada do capital do Marx, quando ele vai nos falar o que ele entende de trabalho, O trabalho é um processo, de que participa o homem e a natureza, a gente estava vendo aí, o ser humano e a natureza, processo em que o ser humano, com a sua própria ação, impulsiona, regula, e controla esse intercâmbio material com a natureza, quer dizer, ele é capaz de modular a sua força, de entender as propriedades da natureza, ele defronta-se com a natureza, como uma das suas forças, a natureza passa a ser uma forma de ele produzir também coisas para satisfazer suas necessidades, ele põe em movimento as forças naturais do seu corpo, braços e pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana, uma arma, uma lança, um pote, enfim, atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo ele modifica a sua própria natureza, não é a natureza animal, a natureza do corpo físico, porque essa permanece a mesma, senão a gente seria uma outra espécie, mas ele modifica uma outra dimensão sua, que é a dimensão social, quando o ser humano inventa o fogo, por exemplo, e ele é capaz de reproduzir o fogo em qualquer situação agora em que ele esteja, porque ele pode ter uma aste que ele fricciona sobre uma pedra, sobre uma base de madeira, e produz calor, e ele pode queimar um graveto, um musgo, um capim seco, ele não é mais aquele mesmo ser humano de antes, porque ele produz agora uma possibilidade de autonomia, que ele pode andar, caminhar, se distanciar, fazer migrações, e não precisa mais ficar preso num lugar, esperando que o fogo apareça de uma outra forma, assim, também quando ele é capaz, ele descobre como reproduzir animais e reproduzir vegetais, ele produz uma outra condição para si, que lhe permite uma autonomia de produção de comida e tal, ele possa expandir os seus espaços de migração, de uma maneira astronômica, ele vai, ele se espalha pela face da terra, nas migrações, teríamos aparecido na linha da evolução na África, e daí teríamos migrado aos milênios para a Ásia, para a Ásia profunda, distante, depois para a Europa, teríamos chegado na América, etc. Estão aí as tantas teorias que explicam as migrações também. Enfim, terminando ali, o ser humano desenvolve as potencialidades nele adormecidas, porque o Marx reconhece que já estava lá naquela criatura 200 mil anos, já tinha a possibilidade da força, da compreensão e tal, mas a experiência ainda não tinha permitido que aquilo viesse à tona, de forma que o ser humano pudesse submeter agora ao seu domínio o jogo das forças naturais. Então, acho que aí Marx explica muito bem o que é o trabalho, e por que o trabalho é central na existência humana. Porque é ele que permite o ser humano se desenvolver, conhecer suas capacidades físicas e mentais, capacidades intelectuais, que ele vai, ao longo do tempo também, aprofundando e descobrindo novas dimensões dessa capacidade. Então, aqui eu passo para um outro elemento, onde a gente pode resumir, dizendo que o trabalho tem três elementos básicos, sem o qual ele não acontece, até hoje. Sempre foi assim e será assim. É a própria atividade do ser humano, que é a força dele, a força física, ou a sua atividade mental, que é uma atividade. Então, ali estou mostrando o ser humano que pega com uma pinça, inventa uma pinça, pega alguma coisa, cria uma alavanca para modificar, para uma pedra tirar do lugar. Então, é a própria força dele. A matéria sobre a qual ele vai atuar, vai agir com essa sua atividade, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma matéria-prima, alguma coisa que ninguém mexeu, por exemplo, como matar um animal, tirar a pele. A princípio, imaginem quantos processos o ser humano foi passando até descobrir que ele podia curtir uma pele, deixar uma pele mole, molezinha, modificá-la, lavá-la, enfim. E um pedaço de madeira, que ele vai desenvolvendo, então, centenas ao longo do ano, formas de moldar a madeira, de transformá-la, e produzindo instrumentos úteis ao seu uso. Então, a matéria, e, finalmente, os meios de trabalho, os instrumentos sem os quais não adiantaria nada, nem a sua atividade, nem a matéria. Ele pode ter a força de trabalho, e vai ficar olhando para aquele tronco, vai ficar olhando para aquele animal, e nada acontece. Então, ele precisa dos meios de trabalho, que são os instrumentos. A princípio, as coisas básicas, as ferramentas, e, mais tarde, aquilo que ele foi capaz de produzir com mais sofisticação, que são as técnicas. Então, minha gente, vamos lá. Pelo trabalho, o ser humano foi desenvolvendo habilidades intelectuais e sociais, conhecimentos, instrumentos, técnicas e objetivos. Objetivos, veja, uma coisa mais sofisticada. Então, somente o ser humano, portanto, pode ter a condição de criar história. Ali eu botei do lado, quatro figuras resumidas, desde a pintura numa caverna, passando pelo Império Romano, aqueles grandes prédios, que a gente vê ainda hoje, os restos dele lá na Itália, em outros lugares, onde o Império Romano foi capaz de se estender, as fábricas iniciais, o século XVII, XVIII, XIX, na Revolução Industrial, até chegando aqui, a possibilidade de levar objetos para o espaço e produzir toda essa tecnologia, que permite, inclusive, que a gente esteja utilizando ela agora, nesse momento, através dos satélites e tal. Os animais não têm essa possibilidade. Por isso, o trabalho, essa possibilidade do ser humano mexer com a natureza e mexer com a sua própria natureza, é que é central na sua existência. Nós não existiríamos sem o trabalho compreendido da forma como nós estamos vendo aqui, que foi uma forma que Marx nos ajudou a entender. Estão repetindo aqui, os animais não têm história. Eles até podem transformar a natureza, mas não são capazes de produzir as suas condições de existência. Veja o João de Barra que é capaz de transformar. Sim, ele pega o barro, vai lá, tira aquele barro do lugar onde ele está e transforma-se numa casinha. Ou outros animais que são capazes de produzir alguma coisa. Mas eles vão produzir isso sempre da mesma forma como produziram há milhares de anos atrás, porque é a sua condição de natureza que os leva a fazer aquilo. Eles não precisam pensar, eles não precisam se instruir, eles não precisam consultar os companheiros, nem é um banco de tecnologia. Eles fazem aquilo porque é da sua natureza fazer, o João de Barra. Nunca se verão o João de Barra fazendo uma casinha com uma entrada, com um jardinzinho, ou uma teia de aranha sendo, sei lá, ornamentada, com flores, com musgo. Não. Aquilo ali o animal faz. Então, o animal não tem história. Nós é que podemos contar a história dos animais. Outra importante frase aqui do Marx, do pensamento do Marx que eu quero dividir com vocês e que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Diz ele, uma aranha executa operações semelhantes a de um tecelão, de uma pessoa que trabalha numa malharia, que consegue fabricar também tecidos, né? E uma abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos e suas colmeias. Ou seja, elas são capazes de fazer aqueles favos como vocês veem ali, iguaizinhos, simétricos, regulares, que às vezes um arquiteto não consegue fazer. Não consegue reproduzir tamanha precisão nos seus trabalhos. Mas, agora Marx relembrar o que importa. O que distingue já de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que o arquiteto, que é um ser humano, ele constrói o favo antes da sua cabeça, antes de construí-lo na cera. Ele é capaz de pensar, de idear, de ter a imagem do favo na sua cabeça, o que a abelha não tem. A abelha vai lá e faz aquilo porque faz. E no fim do processo do trabalho, do trabalho humano, obtém-se um resultado que já no início deste processo existia na imaginação do trabalhador e, portanto, existia na ideia do trabalhador, na imaginação do trabalhador. Porque essa que é uma especificidade e uma propriedade do ser humano. com as experiências humanas, suas, pessoal e a do grupo, como nós já vimos ali ao longo da história, esse ser humano vai tendo um acervo de experiência que permite a ele, antes de fazer um trabalho, projetar internamente as condições que ele quer fazer e que ele imagina que ele pode fazer esse trabalho. E ele vai lá, vai buscar os elementos necessários, a matéria-prima, os instrumentos, e vai fazer aquele trabalho. Pode não chegar ao resultado que ele tinha na sua cabeça antes, mas ele vai aprimorando, ele erra, ele acerta, ele se aproxima, mas ele vai chegando a uma elaboração daquilo que ele vai produzindo. Isso é o que nós temos feito ao longo da história. Então, ali está um artesão que foi descobrindo, foi vendo um jeito, um dia, talvez até olhando os outros animais, uma aranha, ele foi ali produzindo, entremeando, até chegar na capacidade de fazer cestos, escolher fibras e fazer tramas tão específicas que lhe permitiu ir crescendo na sua capacidade de ser artesão. Então, esse é um pensamento importante que vai nos mostrar qual é a nossa enorme diferença com os homens. Então, desse ponto de vista, só a acepção de trabalho só existe para o ser humano. Animal não trabalha. Animal tem uma atividade conduzida pela sua condição de natureza, pelo seu instinto natural. Quem trabalha na concepção que nós estamos vendo aqui é o ser humano. Então, resumindo isso que a gente já falou, o que acontece no ser humano? Aqui, ficou em escuro uma palavra importante que é a palavra teleologia. Teleologia vai aparecer aqui na frente. Está ali aquele ser humano muito primitivo com aquelas pedras. eles sabem que aquelas pedras são capazes de cortar um animal para ele ter lá no final o produto do seu trabalho que é um pedaço de carne. Então, o ser humano tem os três elementos do trabalho que estão aqui no centro. A força humana, ele pega o instrumento e vai lá atrás do animal, mata o animal. Ele já tem uma experiência, sabe que aquela pedra lhe permite fazer aquele corte. Então, essa ideia está lá na sua mente, é o que tem ali em cima, um cérebro. A princípio de uma maneira muito primitiva e depois ao longo da história ele projeta na sua mente esse fato, esse ato de projetar se chama em filosofia ou se chama em sociologia se chama teleologia. É a capacidade de tele à distância. Ele projeta na sua mente a distância aquilo que ele vai experimentar depois na prática partindo para o processo de trabalho que vai lhe permitir obter o produto que ele quer para satisfazer a sua necessidade. Então, é porque eu botei um fundo preto então, avançando aqui, vocês veem que aqui tem uma criaturinha que jogou uma corda em torno de uma pedra. O ser humano com a experiência prática que ele tem, seria possível ele projetar na sua cabeça esse tipo de ação? Claro que não, a não ser que seja uma pessoa que não tenha capacidade de produzir completamente fora da sua condição. Jogar uma pedra porque a experiência prática mostra que esse tipo de pensar um trabalho que ele pode jogar uma corda numa pedrona para afastá-la, nem a prática social e nem a prática social pessoal dele indicaria esse tipo de ação. Ele não vai projetar teleologicamente quer dizer, na sua cabeça esse tipo de... Porque é impossível. A experiência já mostrou que isso... Ele pode sim pensar, bom, agora eu vou buscar um trator, eu vou buscar um dinamite, mas daí já será o que o desenvolvimento do trabalho ao longo desses séculos e desses milênios lhe permitiu produzir como recurso. aí sim ele poderá mover essa peça. Então veja que o trabalho ele é ele produz, ele é a origem dessas... De algumas das questões que eu lembrei aqui. Ele é a origem dos conhecimentos que o ser humano tem sobre a natureza, tudo. Hoje a gente tem que entender que a natureza é formada de átomos, de moléculas, etc. Tudo foi ao longo desses milênios o conhecimento, o trabalho que permitiu. a criatividade, o trabalho o trabalho é que permite a nossa criatividade entrar em prática, experimentar isso, experimentar aquilo, criar coisas novas. O trabalho exercita e potencializa a nossa sociabilidade, porque precisamos dos outros, não é? E os outros, enfim, há uma dinâmica social que só o trabalho é capaz de produzir. Porque para trabalhar nós precisamos das coisas produzidas pelos outros. Já falei aqui, nenhum ser humano é capaz de produzir tudo aquilo que ele precisa. Ele morreria no instante seguinte, não é? Porque ele precisa, é um ser essencialmente social. E essa essência se dá pelo trabalho. Então, ali já vimos o óbvio de produtos úteis, a linha amarela, sem o trabalho ele não poderia produzir comida, não poderia produzir abrigo, não poderia produzir transporte, não poderia produzir segurança e nem saúde e nem educação. E, finalmente, a história que eu já falei. Só o ser humano tem uma história. Só o ser humano tem historicidade. São processos ao longo do tempo onde ele vai criando possibilidades de avançar em patamares aqui e acolá que vão produzindo uma jornada que só ele tem. Então, aqui, para a gente fechar, um outro conceito importante que é muito utilizado nos textos de sociologia, de antropologia, de economia política, do materialismo histórico-dialético, principalmente, que é o termo ontológico. Para o ser humano, o trabalho é ontológico. É aquilo que se refere à sua essência como ser humano, que atributo do ser humano, sem o qual o ser humano não pode existir. Ontos vem do grego, é uma palavra que significa ser. Então, faz parte daquele ser. O ser humano só pode ser porque trabalha. Então, vejam que é uma dimensão do trabalho magnífica, fabulosa, importante, e que, para muita gente, está escondida. não aparece porque exatamente ela está escondida pela alienação produzida hoje, pela forma com que o trabalho humano é levado a ser desenvolvido para muitos seres humanos. Vamos chegar até lá. Então, aqui, resumindo, diz o Marx, mais uma vez, uma outra passagem. Como criador de valores de uso, como trabalho útil, porque produz coisas que eu uso, que o ser humano usa, que são úteis ao ser humano, é isso que nós vimos até agora, o trabalho é, por isso, uma condição da existência do homem. Independente de todas as formas da sociedade, desde as mais primitivas, passando pelas formas escravistas, passando pelos períodos da Idade Média, até chegar hoje, não é? Sem o trabalho, o ser humano não pode existir, porque ele faz a mediação do metabolismo, olha que bonita essa palavra, entre o ser humano, o homem, o Marx, na época, que escreveu muitos dos seus textos, não estava, vamos dizer, premido pela linguagem, dos cuidados da linguagem, hoje, das relações de gênero, então, a palavra homem, não só ele, como na época da história, muitos textos falam em homem para se entender homem e mulher, hoje a gente pode fazer uma tradução já, digamos, não é? Mas quando ele fala homem, ele quer dizer o ser humano, entre o homem e a natureza, portanto, a vida humana, sem o trabalho é impossível acontecer a vida humana, não é? E o trabalho, como a gente viu, produz valores de uso, trabalhos, produz produtos que são necessários para a vida, a vida humana, portanto, o trabalho produz utilidades. Bom, aqui, eu acho que eu vou me estender demais, porque eu vou repetir aqui, é um resumo do que eu já falei, que o trabalho é essencialmente social, que ele produz conhecimento, que o ser humano, quando trabalha, se transforma, a natureza transforma a si mesmo, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar, nós nos transformamos permanentemente, embora mantenhamos a nossa base biológica e fisiológica a mesma, mas nós somos capazes de mexer, inclusive, sobre ela, não para transformá-la radicalmente, mas para melhorá-la, para aprimorá-la. Então, avançando aqui, o que acontece ao longo da história? O desenvolvimento dos distintos e dos diversos processos de produção de produtos, comida, casas, formas de navegar, etc, etc, que atendem as necessidades do ser humano, vai necessariamente criando ao longo da história uma divisão social do trabalho. Ou seja, não são todos os seres humanos que produzem tudo ao mesmo tempo. Alguns produzem outras coisas, outros produzem outras, tal e tal, como nós já vimos, é impossível um ser humano produzir tudo para si. Então, são as diferentes formas que os seres humanos vão produzindo, de relações entre si para produzir as coisas. Elas vão modificando drasticamente ao longo da história. Então, isso nos leva a dois conceitos que para o Marx são importantes e é importante para a gente poder entender também o mundo que a gente vive. Que são as relações de produção e as forças produtivas, ou forças de produção. Esses dois conceitos na sua unidade nos permitem entender o que é um modo de produção. Bom, vamos lá. relações de produção são aquelas relações que os seres humanos estabelecem entre si para produzir, ou seja, para trabalhar. Ao longo da história elas vão se modificando, elas podem ser comunitárias, elas podem ser igualitárias, podem ser do tipo escravistas, um ser humano escraviza o outro para produzir coisas, podem ser feudais, que foi no tempo onde o servo tinha uma relação de ser dominado pelo senhor, até chegar nas relações de produção capitalistas que nós conhecemos hoje, os trabalhadores que produzem para aqueles que são donos dos meios de produção, elas podem ser socialistas em algumas experiências, se quer produzir relações de produção socialistas, onde todo mundo trabalha, naquilo que é capaz de produzir, que as suas possibilidades permitem, para todo mundo ser servido daquilo que precisa, daquela produção, etc, esse é o nosso desafio civilizatório, partir para relações de produção desse tipo, e nós temos as forças produtivas, que é o conjunto dos meios necessários para produzir os bens que nós falamos até agora, então, são as forças da natureza, os ventos, rios, fogo, ou os materiais da natureza, minérios, animais, plantas, ou formas que já foram trabalhadas e aprimoradas, são meios de produção, que os seres humanos conquistaram, construíram máquinas, instrumentos, aparelhos, técnicas, aplicações de conhecimentos científicos, e a própria organização do processo de trabalho, como é que a gente se organiza para produzir um carro, para produzir um computador, como é que a gente se organiza para ter um processo de trabalho pedagógico, um processo de trabalho didático, para formar um enfermeiro, para formar um assistente social, tudo isso são forças produtivas conseguidas ao longo da história, e elas são acionadas pelas relações de produção. Bom, vamos lá, aqui rapidamente em cada uma dessas linhas, vai nos mostrando aqui um modo de produção, quando a gente fala em produzir, obviamente que se entende em seguida e consumir, o ser humano produz coisas para consumir, para poder continuar vivo, para poder existir e passar para outros períodos, então, o primeiro modo de produção que o Marx localiza na história, estudando, é o modo de produção que ele chamava de comunal, ou o modo de produção comunista, ou o modo de produção primordial, que foi o primeiro, que durou milênios, a gente viu lá no começo, lá no começo, de 200 mil anos atrás, a praticamente 7 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, aqui não interessa essa precisão histórica, que foram quando começaram a aparecer os primeiros modos de produção à base do escravismo, o modo de produção comunal era assim, porque todo mundo estava aprendendo, todo mundo estava experimentando, todo mundo morria, todo mundo conseguia avanços, etc, etc, ninguém era dono ainda dos meios, dos instrumentos, das matérias-primas, das coisas, porque a humanidade estava nos seus primórdios, isso durou milhares de anos, depois, vejam aí, porque que é materialismo histórico dialético, essa linha de conhecimento teórico, de corrente, do conhecimento que nós estamos utilizando, que foi trazida pelo Marx, porque vocês vejam, o Marx vai buscar na materialidade, no processo da matéria, do desenvolvimento material do ser humano, a história para a gente se entender, e é na história, Marx não consegue fugir dos processos históricos, sem conhecer a história dos processos, a gente não chega a lugar nenhum, então vejam, e dialético, porque ele trabalha com as contradições, quando o ser humano vai se desenvolvendo ao longo da história, vai produzindo solução para os seus problemas, ele cria outros problemas, quando, por exemplo, ele descobre a picuária, ele vai resolver um monte de problemas, domestica os animais, cria satisfação de comida, pode criar uma série de produtos derivados de origem animal, mas ele vai criar uma série de problemas para ele, que são como manter esse rebanho, como proteger do ataque dos demais, como alimentar, como melhorar, como, ou seja, o desenvolvimento do trabalho, ele é dialético, ele é contraditório, porque ele tem tensões entre eles, porque quando ele produz um desenvolvimento, um avanço, ao mesmo tempo ele produz uma nova tensão, um novo problema, que é como lidar agora com os processos que vão se derivar desse avanço, e vejam, isso aconteceu também, as contradições, a dialética acontece nas relações de produção, quando os seres humanos acumulam, lá até os sete mil, seis mil, teriam sido esses os períodos, onde teriam surgido alguns estudos até dez mil anos atrás, quando o ser humano acumulou já um vasto repertório de processos de trabalho, de conhecimentos, ele produziu, ao mesmo tempo, as condições para se se criarem classes sociais diferentes, então apareceu lá o senhor do escravo e o escravo, porque isso é muito compreensível, mas por que os seres humanos não foram se desenvolvendo, porque no processo de desenvolvimento histórico, os processos produtivos foram se sofisticando, vou aqui pegar um processo, por exemplo, um exemplo, numa tribo, uma tribo, um clã, que vai melhorando as condições de alimentação, de proteção, de vestuário, etc, etc, de cerâmica, até artesanato, ele vai criando para si uma condição em que melhora o nível de vida de todos, então a tendência é aumentar o número de indivíduos, isso sempre aconteceu na história da humanidade, à medida que o ser humano vai melhorando as suas condições de trabalho, de produzir coisas, vai produzindo as condições e aumentar o número de indivíduos do gênero humano, ao fazer isso, vai se complexificando as condições de existência dos grupos, uma coisa é você trabalhar com 10, 20, 30, 100, 200 pessoas, outra coisa é administrar e produzir as condições de existência de 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, então vão se produzindo especificidades, alguns precisam contar, alguns precisam, o ser humano vai descobrindo isso, que precisa classificar, uns que precisam contabilizar, vai surgindo a matemática, vai surgindo uma especificidade, não é na divisão social do trabalho, que vai permitindo que alguns vão elaborando e melhorando as capacidades de trabalhar com processos mentais, processos intelectuais, enquanto outros vão ficando no trabalho braçal, no trabalho árduo, no trabalho pesado, quebrar pedra, transportar pedra, cortar árvore, produzir madeira, achar, e vai, isto vai criando uma divisão, você sabe que a primeira divisão social que acontece na história, segundo essa perspectiva, seria a divisão do trabalho por sexo, porque o homem, como já falei é que o homem, estando mais livre o tempo inteiro, porque ele não tem períodos da vida dele em que ele fica parar, não sei quando esteja doente, mas no mais ele pode correr, ele pode andar, ele pode viajar, ele pode, enfim, nadar, a mulher não, há períodos em que ele, vamos falar em macho e fêmea nessa época, porque não há ainda aquela compreensão humana de mulher e de homem, isso tudo são termos que vão surgindo ao longo da história para a gente denominar essas duas diferenças de sexo entre o ser humano, então o macho tem uma liberdade que vai permitindo que ele desenvolva atividades que essa liberdade permite, correr, então ele vai desenvolver instrumentos de caça, de guerra, e as mulheres não têm essa capacidade no começo porque não lhes tem um tempo e a experiência prática não lhes possibilita isso, não porque elas não têm uma capacidade intelectual e mesmo física, isso vai aparecer ao longo da história, a gente vê que hoje, por exemplo, já nada justifica que homens e mulheres tenham essas diferenças, porque as mulheres são capazes de desenvolver a sua força física tanto quanto o homem e as suas capacidades intelectuais, etc, etc, mas nessa época, então, como que surge um modo de produção escravista? surge que alguns vão se dedicando às capacidades mentais, a oratória é uma delas, aprender a falar, aprender a criar novos termos e é um grupo que sabe o que esses termos querem dizer, foi assim que nasceu a linguagem, a linguagem falada e depois a linguagem escrita, nas antigas civilizações, no Egito Antigo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os escravos mal tinham tempo de aprender, eles aprendiam a linguagem rudimentar do dia a dia entre eles, agora, aqueles que tinham tempo para trocar ideias, para conversar, esses avançavam e criavam e iam elaborando a capacidade da linguagem e de explicar o mundo, então, iam convencendo as outras classes que não tiveram a capacidade de aprender a linguagem até hoje, minha gente, quem tem a capacidade de aprender a falar tem uma capacidade muito grande de seduzir os outros que não podem chegar lá por condições de impedimento social, digamos assim, o período do modo de produção escravista durou também alguns milênios, contraditoriamente, foi assim, por exemplo, que o Egito conseguiu construir as suas maravilhas, aquelas maravilhas, as pirâmides, a gente vê que fica extasiado aqueles templos, os romanos construíam as estradas, os aquedutos, aqueles círculos, aqueles palácios, não foram os senhores, não foram esses que gastaram a pele, o calo e a sola do pé, foram os escravos, que transportavam, cortavam e sob pressão, evidentemente, sobre grande violência, mas assim a humanidade caminhou, não é? Nós não podemos fazer um julgamento moral da humanidade porque não teve outra esfera, não teve, nós podemos aprender com isso, sim, mas não modificar e ter uns julgamentos morais. Depois, isso durou ali mais ou menos até o século IV, depois de Cristo, quando a gente começa os ensaios daquilo que foi chamar o modo de produção feudal. Continua ainda duas categorias, o nobre, que vai se ocupar das coisas da guerra, da defesa de um território, porque o feudo são aquelas milhares de espaços territoriais que vão se constituir na Europa, principalmente, quando se supera o modo de produção escravista, porque a escravidão se esgotou, agora não é hora da gente entrar no mérito de que por que esse modo de produção se esvaiu, é porque ele cresceu tanto que ele não dava conta, já não tinha mais como ter escravo suficiente para manter o tamanho do Império Romano, por exemplo, foi o último grande império construído à base de escravos, não é? Aqui ele avançou no norte da África, em toda a Península Ibérica, lá no Oriente Médio próximo, aquilo esgotou, o escravo se tornou uma mercadoria, mercadoria não é agora o termo, assim, um instrumento de trabalho caríssimo, né? Você tinha que esperar o escravo nascer, sustentar o escravo para ele poder trabalhar, não dava. Então, você mudou o modo de produção, as relações de produção mudaram, não é? E a Idade Média é o servo, ele tem uma certa liberdade, ele é proprietário da terra que ele vive, mas ele está sob o julgo da dominação territorial do nobre, o nobre defende. Então, os servos vivem em determinados territórios defendidos pelo exército dos nobres, e os servos vão trabalhar, são os servos que criam os novos instrumentos, que criam as novas tecnologias de agricultura, que produzem novas tecnologias para a produção da mineração, de como extrair a madeira e aproveitar a madeira, o artesanato vai se desenvolvendo, entre os servos, os trabalhadores que têm acesso à matéria-prima, continuam aqueles elementos que a gente já viu lá atrás, né? E produzem os instrumentos, os nobres não, os nobres estão ocupados lá com as artes da cavalaria, em como como guerrear, como se defender, que aquilo que produzia, a nobreza tem tempo de sobra para se dedicar a outras coisas, não é? Isso ficou até na nossa linguagem, aquilo que é da nobreza é nobre, é bonito, é belo, o cavaleiro, agora, aquilo que é do servo, que é do campo, é o rústico, é aquilo que é, rústico vem do latim, é rus, rus, em latim é campo, rus, ruri, rural, a mesma coisa, então, rústico é aquilo que era da classe trabalhadora, mas é assim que se desenvolve os séculos da Idade Média, e ele também vai chegar a um período, ali pelo século XIV, século XV, em que esta forma de produzir as coisas e de consumir vai se esgotando, porque os servos vão se transformando, dentro da classe dos servos, vão surgindo os artesãos, aqueles que vão melhorando cada vez mais a tecnologia de produzir coisas, os processos, e os nobres não entendendo aquilo, vão perdendo o domínio sobre os servos, então surgem os artesãos especialistas em produzir coisas de todos os tipos, então nós estamos aí nos alvores, nos primeiros, nos primórdios do modo de produção capitalista, onde o operário inicial seria, o capitalista inicial, seriam aqueles artesãos que vão se organizando nas associações de artesãos, vão melhorando a sua capacidade de compreender os processos de trabalho, e vão se apropriando privadamente de máquinas, de tecnologias, de instrumentos e de matérias-primas, enquanto o operário é o servo, a maior parte daqueles servos que trabalhavam no campo e tal e tal, vão ficando livres, livres, vamos dizer, entre aspas, livres do domínio imediato do nobre, ficam livres para andar, caminhar, ir para onde queiram, ir para trabalhar agora para o capitalista, não há mais aquela relação de produção que era entre servo e nobre, é uma outra relação de produção onde o operário está livre, livre entre aspas, livre para escolher agora o senhor para o qual ele vai trabalhar, o capitalista para o qual ele vai trabalhar, digamos assim, é um livre entre aspas, mas é uma liberdade, é do ponto de vista das relações de produção, não é? É uma liberdade diferente daquela que não havia entre o nobre e o servo. Então, ali século XV, XVI, XVII, vão se aprimorando as relações de produção, só que agora não há outra, num outro patamar, porque o capitalista agora ele se apropria privadamente daqueles elementos que antes não eram da propriedade de uma classe, que é a matéria-prima, as matérias-primas ou mesmo a matéria modificada, vejam mesmo na Idade Média, não é? Muitos dos materiais necessários para produzir as coisas vão se esgotando ao longo dos séculos da Idade Média, que dura oito ou nove séculos, e eles precisam ser buscados em outros lugares. Nasce uma categoria que são dos mercantes, daqueles que vão buscar longe mercadorias para produzir, ora, não são os servos e nem são os operários, a base dos servos, dos operários que podem fazer isso. É uma certa categoria de capitalista que pode buscar esses elementos, essas mercadorias, para poder entrar no processo de produção. Então, nós vamos partir para um outro patamar. Aqui, aqui eu fiz, eu mudei aqui para mostrar o quanto o mundo dos humanos, dos humanos, sem entrar no mérito, qual é a divisão social desses humanos, foi capaz de produzir. Aqui, olha, produzimos esse mundo que hoje a gente conhece, mas que atrás tem essa longa trajetória de guerras, de sofrimentos, de mortes, também de sucesso, de invenções, de períodos, assim, de luz na humanidade e para produzir as descobertas e os conhecimentos. Vamos falar um pouco mais do capitalismo agora, porque sem a gente falar do capitalismo, agora vai ficando mais fácil, porque nós já somos filhos dessa época, digamos assim, numa época mais avançada, mas ela é mais, ela é mais, é mais próxima ao nosso, a nossa experiência civilizatória. Então, como eu coloquei ali, no capitalismo, como o trabalhador não é, não é proprietário dos meios de produção para produzir o que necessita para sobreviver, porque isto vai ficando na mão do capitalista, vocês sabem que a palavra capitalista, não coloquei isso aqui, vem do latim, caput, caput, em latim significa cabeça, capital é aquilo que está relacionado ao centro, a cabeça, a capital de um país. Os meios de produção são apropriados privadamente no capitalismo por uma classe, que é a classe do capitalista, é aquela classe do primeiro, do primeiro mercantil, lá dos artesãos que foram melhorando os processos produtivos e foram se apropriando privadamente da matéria-prima, dos instrumentos, porque eram eles que construíam as primeiras fábricas, os primeiros espaços produtivos, e chamavam agora aquele trabalhador que ficou livre lá do período medieval e que vende daí para frente a sua força de trabalho para o capitalista. Então o trabalhador, como diz ali, só tem uma mercadoria que ele vende, que é a sua força do trabalho. Então no fundo nem a força do trabalho que é dele, que ele tem, que são as forças do seu corpo ou as capacidades da sua mente, é mais dele, porque no processo de trabalho ele vende por um salário, por um valor ele vende para o capitalista. Então essa é uma característica do capitalismo. Em troca desta venda, ele recebe um salário que não lhe paga o valor da riqueza por ele produzido. Ele trabalha oito horas, digamos, mas ele só recebe seis horas como está ali naquela figura em azul. O trabalhador recebe menos e o valor daquela riqueza que ele produz e o valor que lhe falta, seriam aquelas duas horas a mais ali que estão marcadas com vermelho naquele relógio, o capitalista se apropria disso. E é isso que o Marx vai chamar de mais valor ou mais valia. É aquilo que ele deixa de pagar e aquilo que ele deixa de retribuir ao trabalhador, porque é ele que é o proprietário, ele é o proprietário de tudo, das máquinas, ele é o proprietário da matéria-prima ou dos materiais que precisam e ele é o proprietário do produto final. O trabalhador só entra com a sua força de trabalho que pode ser mental ou pode ser física, em geral são as duas, mas há processos de trabalho que exigem mais a força de trabalho física do trabalhador do que a mental e intelectual. Então, hoje em dia, isso está ficando tão visível que a gente percebe com muita facilidade. E essa que é a base real do lucro do capitalista, é isso que ele deixa de pagar e de remunerar ao trabalhador e ele se apropria esse mais valor porque quando o trabalhador produz um objeto na fábrica, seja lá onde for, ele produz um valor. Ele produz com o seu trabalho, mas ele não recebe por aquilo que ele... Isso é tomado pelo... Isso que é o que se chama mais-valia, que é uma... é uma... é uma... um conceito que foi elaborado por Marx observando no século XIX atentamente os processos produtivos. Agora, eu preciso que vocês sigam comigo aqui muito calmamente essa citação do Marx porque ele vai... Aqui ele vai entrar no mérito dessa questão. Vejam bem, ele diz assim, mas o uso da força do trabalho, o trabalho é a própria atividade vital do trabalhador, a manifestação da sua própria vida. O trabalhador manifesta a sua vida trabalhando. Ele vende essa atividade a outra pessoa para conseguir os meios de substância necessários. Isso é a lógica do capitalismo. Nos outros modos de produção lá atrás não era assim. Não havia uma venda, não havia a concepção do dinheiro e da moeda tal como nós temos, como ela tomou no modo de produção capitalista. Então, ele vende a sua atividade, que é a força vital dele, para outra pessoa para conseguir os meios de substância necessários. Assim, a sua atividade de trabalho é para eles apenas um meio que lhe permite existir. Ele trabalha para viver. Ele não considera nem mesmo o trabalho como parte da sua vida. É antes o sacrifício da sua vida. É uma mercadoria que ele transferiu para o outro. Isso é a realidade do modo de produção capitalista. Daí também, não ser o produto da sua atividade, aquilo que ele conseguiu produzir, as mercadorias, objeto dessa atividade. Ele apenas trabalha, não é? O que ele produz para si mesmo não é a seda que ele tece, o tecido que ele produz lá na fábrica, e nem o ouro que ele arranca do fundo da mina. Ou o palácio, a casa, a coisa que ele constrói. O que ele produz para si são os salários. Só ele produz aquela renda. A seda, o ouro, o palácio que ele vai produzir para o outro, é para ele, se resume para ele, ou se resolve para ele, numa quantidade definida dos meios de subsistência. Apenas, talvez, um paletó de algodão, algumas moedas de cobre, um salário que ele recebe, ou um quarto num porão. Nada mais. O trabalhador vende a sua força do trabalho. Então, o trabalhador que durante 12 horas, veja o Marcos que está se referindo aqui a uma jornada de trabalho muito comum na sua época, tece, fura, drila, que é um verbo, drilar, é uma atividade ligada aos processos de trabalho da época, a tecelagem. O trabalhador que constrói, que quebra pedras, que carrega pesos, etc., ele considera essas 12 horas que ele trabalha como uma manifestação da sua vida? Ele considera isto vida? Claro que não, né? ao contrário, a vida para essa criatura só vai começar quando a atividade do trabalho cessa. Então, começa quando ele está na mesa comendo, se alimentando, quando ele está no bar bebendo com os amigos, seja lá com quem for, ou quando ele está na cama, descansando, fazendo sexo, só isso. As 12 horas de trabalho, por outro lado, não tem significado para ele como, puxa, um processo de tecelagem, de mineração, etc., uma tecnologia. Isso interessa lá para o capitalista, que é o proprietário disso. Mas, se resume para ele, o significado é como o ganho, como o ganho de um dinheiro, de um recurso que leva ele para a mesa, para o bar e para a cama. Vejam, a lucidez, a clareza do Marx observando os trabalhadores já da sua época no capitalismo avançado, século XIX, já estamos com o capitalismo com as suas bases consolidadas na Europa. Veja, o trabalhador é praticamente um autômato, que só ganha vida quando ele sai do processo de trabalho, porque no processo de trabalho ele é praticamente um autônomo, um autômato, perdão. Então, esse texto do Karl Marx é muito esclarecedor. Essa condição do trabalhador se entregar ao processo, se entregar, não, ele tem que se entregar ao processo de trabalho no capitalismo, produz uma alienação, produz vários tipos de alienação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Alienação é um termo que vem do latim também. Alius, alius em latim significa outro, aquele que está separado de mim, aquilo que não sou eu. Alius, alius é outro em latim, que não foi buscado pelo Marx, ele está na filosofia há muito tempo, usado, mas o Marx aplicou ele para esta relação que ele estava observando entre o trabalhador, o operário e o capitalista. Então, produz uma alienação de quatro tipos, ou seja, ali está em vermelho, a propriedade privada dos meios de produção, que nos outros modos de produção não estavam na mão de uma classe só, agora, no capitalismo a propriedade é privada dos meios de produção, dos instrumentos, da matéria-prima, das máquinas, do conhecimento, não está disponível para todo mundo, não, ela é propriedade privada, não é, de algumas, de alguns seres humanos, de alguma, de uma classe social. Então, começando lá de cima, a alienação, você dá de quatro formas, primeiro, a alienação em relação ao produto do seu trabalho, aquilo que o trabalhador produz, lembrem que a alienação vem de alios, que é o ou, então, a alienação é em relação ao produto do seu trabalho, que não é mais dele, não é, ele nada pode decidir, ele não se reconhece, inclusive, no trabalho que ele faz, porque o produto do trabalho vai para um alios, outro, é alienado dele, não é dele, o trabalhador apenas produz essas coisas. Depois, o segundo, em relação a sua própria atividade produtiva, o ato de produzir, é um ato que não é mais prazeroso, é um ato, como já vimos ali no slide, na minha frase, de sofrimento e desgaste, porque ele não pode existir como indivíduo, como criatura, na sua inteireza, para pensar, deduzir, tirar conclusões, é, em geral, sofrimento e desgaste. Em terceiro, há uma alienação em relação à sua própria, à sua espécie, a sua espécie, a sua espécie como espécie humana, ele pertence a uma espécie humana, mas não tem, não se sente assim, está, alienação é outra, alienação é quase que está separado da espécie humana, ele só se entende como um indivíduo, como ele, ele indivíduo, que trabalha, ele não se reconhece como integrante da espécie humana, que conquistou, que está lá, que tem uma história e tal, e finalmente, em relação aos outros trabalhadores, ele também sofre um tipo de alienação. Minha gente, eu vou avançando aqui. Então, esse tipo de situação leva a aparecer sobre o capitalismo, o modo de produção capitalista, uma tal condição que é a seguinte, o trabalho, enquanto mercadoria, também apresenta um duplo aspecto, é um trabalho que Marx vai chamar de concreto, porque ele produz alguma coisa que é de valor de uso, o concreto é o valor de uso, claro, se produzir alguma coisa que não é de uso, não há interesse no processo produtivo. O capitalismo se produz em coisas que são úteis, ainda que o capitalismo tenha a capacidade de criar em nós uma necessidade de utilidade de alguma coisa que não existia antes. Esse que é um problema do capitalismo, é tornar úteis para nós coisas que são mais úteis para a lógica do lucro, da mais-valia para o capitalismo do que para o ser humano. Essa é uma tragédia, vamos dizer, é um dilema em que nós estamos sobre o modo de produção capitalista. Então, o trabalho, tem essa dimensão do trabalho concreto, é aquele que se destina a um fim determinado, a produção de um valor de uso, e o trabalho abstrato, que é o trabalho humano em geral, a forma com que se cria o valor de troca, é o trabalho alienado da sociedade burguesa pago pelo salário, ou seja, o valor de troca só surge no capitalismo, não havia valor de troca assim, no sentido que o Marx começa a utilizar nos modos de produção anteriores, porque tudo que era produzido, era produzido para ser utilizado, e cada trabalhador produzia alguma coisa que ele era o sujeito que conhecia o processo de produção daquilo que ele produzia, se trocavam objetos, digamos assim, o termo mercadoria, ele fica bastante apropriado no modo de produção capitalista, isso sim, porque aí no modo de produção capitalista começam a se produzir coisas que, claro, tem valor de uso, mas elas são fundamentalmente produzidas para serem trocadas, aqui a troca se entenda venda, é um valor de venda, valor de trocar uma coisa pela outra, no sentido da venda, então, é um conceito trazido pelo Marx importantíssimo, porque o trabalho humano vai perdendo aquela especificidade, ou seja, de um trabalhador se preparar para um trabalho específico, e sim, o trabalhador vai para o mercado de trabalho e vender a sua força de trabalho, quase que agora não interessa para onde, ele entrega o seu trabalho de um modo geral, hoje em dia, a gente vê isso tão claramente, para qualquer processo de trabalho, claro que ele tem uma preparação para isso, mas surge uma dimensão do trabalho que não existia nos outros modos de produção, então, aqui eu trago duas concepções que precisam, o trabalho, como foi visto até agora, até um momento atrás, aquele trabalho ontológico, é uma capacidade de todo ser humano de transformar na natureza e assim, vai transformando a si mesmo, e assim ele constrói a história, não é? Já o trabalho, como ele se constitui no capitalismo, ele tem um sinônimo, por exemplo, de emprego, o emprego é uma forma de trabalho própria da organização capitalista, como não é mais dono dos meios de produção, o trabalhador vende a sua força de trabalho, pode ser ela física ou mental, as duas, medita o salário, ao aquele que é dono dos meios de produção, esta relação é regulada por um contrato, que pode ser formal ou informal, a gente vê no mundo do trabalho hoje, como a informalidade está crescendo, mas é uma relação de produção. Então, vamos fazer uma relação e o link com a própria frase do Marx, com a questão da saúde, que no fundo, no fundo, é o que nos interessa aqui, quer dizer, nos interessa tudo, mas o foco da saúde é um foco que tem que ganhar aqui uma ressalva, uma saliência, uma importância. Então, diz o Marx nessa passagem aqui, para o capital, porque é uma frase que começa lá atrás, não tem qualquer sentido o tempo para a educação, para o capitalista, para o capital, está falando do trabalhador, não tem qualquer sentido o tempo para a educação, para o desenvolvimento intelectual, para preencher funções sociais, para o convívio social, para o livre exercício das forças físicas e espirituais, está falando do trabalhador, nada disso tem sentido. no impulso cego e desmedido que o capital tem para produzir, porque é isso que interessa, para ele poder trocar, para ele poder vender, o capital usurpa o tempo do trabalhador que deve pertencer ao crescimento, ao desenvolvimento e à saúde do corpo. Aqui o Marx usa esse termo direto, a saúde, o capital rouba o tempo necessário para o trabalhador respirar o ar puro e absorver a luz do sol. É assim que ele vê a maior parte da classe trabalhadora já no século XIX. O capital comprime o tempo destinado às refeições para incorporá-lo sempre que possível ao próprio processo de produção, fazendo o trabalhador ingerir o alimento, engolir o alimento, ele faz aqui uma comparação com a caldeira, consome o carvão, que era a produção de energia da sua época, muito comum, ou como a maquinaria consome a graxa e o óleo. Enfim, como se fosse um mero meio de produção, a comida, a alimentação. O sono normal e necessário para restaurar e renovar e refazer as forças físicas que o trabalhador como criatura tem e precisa, o capitalista reduz a tantas horas de torpor ou se há poucas horas de torpor, que é o que ele chama aqui, torpor é o que ele chama de sono, quando o trabalhador já está cansado, que não aguenta, estritamente necessários para reanimar um organismo absolutamente esgotado. vejam a clareza que o Marx tem ao ver o trabalhador já num modo de produção capitalista desenvolvido no século XIX, altamente desenvolvido nas suas contradições, porque produz riqueza por um lado, mas produz pobreza no trabalhador, não é? Produz maravilhas para aquele que é dono dos meios de produção e dono dos produtos produzidos com os meios de produção, mas produz esgotamento, miséria, doença para o trabalhador. Então, esse torpor que o trabalhador tem, advém do roubo do tempo necessário para o trabalhador poder se reconstituir como gente, como ser humano, que tem uma série de necessidades, como nós já vimos lá atrás, que foram desenvolvidas ao longo do processo histórico. Então, resumindo aqui o que o mundo do trabalho sobre o capitalismo, a gente pode, para a gente sair um pouquinho dessa fala aqui muito, muito assética do conhecimento científico, apresentar essa poesia do Ferreira Goulart que foi uma inspiração que a minha amiga Nancy me sugeriu aqui na preparação da aula, que se chama O Açúcar. Muito bonita, Ferreira Goulart é um poeta brasileiro que nasceu no Maranhão e depois foi viver no Rio de Janeiro, por isso que aqui ele faz menção a um bairro lá do Rio de Janeiro que é Ipanema. Então, O Açúcar. O branco açúcar que adoçará o meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. vejo-o puro branquinho e afável ao paladar como beixo de moça água na pele flor que se dissolve na boca mas este açúcar não foi feito por mim este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira o dono da mercearia este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco o fez o dono da usina este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale em lugares distantes onde não há hospital e nem escola homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar em usinas escuras homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema é uma maravilha né a poesia porque ela consegue colocar ali sem a linguagem lógica a maravilha e a tragédia da existência humana então eu lembraria ao lado disso também tem aquela aquela a construção né o operar em construção aliás também é um poema do Vinicius de Moraes uma poesia vocês podem buscar para ler é muito bonito quando o trabalhador operário se dá conta de que aqui é ele que constrói o mundo embora o mundo não pertença a ele então você veja que o mundo do capitalismo é esse a lógica desse capitalismo é concentradora permanente de renda os oito não é à toa que ainda são homens os oito mais ricos do mundo são esses daí não interessa agora a gente ler fica aí nesse material que vai estar disponível são os mais ricos do mundo concentra a riqueza produzida por bilhões de pessoas então aqui é uma tabelinha mostrando uma tabela do Fundo Monetário Nacional mostrando aqui que o Brasil é a nona maior economia do mundo ora se o Brasil é a nona maior economia do mundo quer dizer capacidade de produzir tanta riqueza quais são as contradições do capitalismo que nos que nos colocam na condição terrível e dramática em que o país se encontra aqui então para falar dessa contradição dessa dialética se é o nono país do mundo é a segunda maior concentração de renda do mundo aquela riqueza produzida não está disponível para todos é disponível para pouca gente para um segmento proprietário capitalista essa riqueza não é aproveitada ela não se coloca em benefício das necessidades humanas da maior parte da população brasileira e isto de uma forma ou de outra se reproduz no mundo todo mas principalmente no chamado mundo do terceiro no terceiro mundo as Américas a África a Ásia do Sul porque o capitalismo historicamente se desenvolveu se consolidou nos países do norte do mundo embora lá internamente entre eles também se reproduzam essas diferenças então encaminhando agora aqui para afunilando para a questão da saúde a saúde que é o objeto do nosso trabalho nós somos servidores da saúde trabalhando na Secretaria de Estado da Saúde ela pode ser vista de distintas formas aqui eu vou colocar então o que que distingue uma forma de ver a saúde materialista histórica dialética que é o MHD como a gente viu agora uma série de elementos lá atrás por isso que a gente falou do trabalho porque sem poder falar sem falar daquilo a gente não poderia avançar agora numa compreensão da saúde nessa perspectiva contraposta às visões positivista que vem de uma outra forma de ver o mundo de entender o mundo cartesiana biologicista que são formas de ver o mundo que recortam de ver o mundo que recortam o ser humano desse contexto maior desse contexto histórico desta relação do mundo do trabalho para ver o ser humano um ser humano separado recortado um ser humano idealizado um ser humano que parece que se sustenta igual de forma igual em todos os lugares do mundo você fala assim de um ser humano como se fosse um ser humano que tivesse uma capacidade por si só só pelo fato de ser ser humano de conquistar de avançar de conhecer para poder ter saúde ora a gente viu que não é nada disso então aqui resumindo nós teríamos três tipos resumindo de teorias que existem aí à disposição no acervo da ciência no acervo histórico e que inclusive são utilizadas até hoje na formação dos profissionais da saúde até hoje ou são teorias que estão em uso na compreensão que são essas três aí que a teoria unicausal que aquela que entende que há um agente etiológico e que um agente que produz né é tio é o fundamento é a causa é um agente etiológico e um hospedeiro um hospedeiro alguma coisa que produz no hospedeiro uma doença que produz um mal-estar né essa é unicausal porque teria uma única causa né é o micobacterium tuberculosis produz tuberculose numa pessoa não é o vírus da gripe produz ali um movimento repetitivo produz uma ler dorte num hospedeiro né o consumo de álcool produz alcoolismo naquele que toma e pronto a gente acha que estão superadas essas formas de explicar não são as mais utilizadas porque são muito convenientes né a lógica dominante depois nós teríamos com o tempo se a gente for estudar a historicidade das teorias explicativas sobre o processo saúde e doença vamos ver que aquela explicação primeira ali unicausal era ela era tão rasteira digamos ela era tão pouco explicativa do que que acontecia na realidade mesmo que os teóricos lá pelas tantas produziram ali nas primeiras décadas do século XX produziram uma teoria da multicausalidade vejam bem não é bem assim não é entre o agente ateológico e hospedeiro há uma outra dimensão que entra no meio disso que chama-se vamos dizer em algumas teorias meio ambiente em outras se chama o social que é aquilo que está entre o agente teológico e o hospedeiro mas ali no meio ambiente nesse social cabe tudo cabe tudo e não cabe nada no final das contas porque não explica nada o meio ambiente é tudo é a geografia é a política tudo que quer dizer é a sociedade de modo geral que explica ou que se refere à existência do ser humano enquanto ser social mas como é uma teoria que não articula exatamente quais são os processos de que forma o agente etiológico no meio social vai produzir lá no hospedeiro uma doença ou vai proteger o hospedeiro de uma doença de um agravo de uma enfermidade de um mal estar que a teoria é por exemplo a explicação daquela famosa e clássica definição de saúde da Organização Mundial da Saúde saúde não é apenas ausência de doença saúde é o bem estar físico mental e social e não meramente ausência de doença veja é uma teoria que surgiu ali nos anos 40 pela Organização Mundial da Saúde que tenta dar conta de uma totalidade que é o meio social entrando na produção da doença mas que no fundo no fundo não explica nada no entanto ela virou uma frase repetida nos cursos aliás até hoje ela é hegemônica na formação de muitos profissionais de saúde porque ela não problematiza o mundo humano o social é o social e aí o que é esse social quais são as questões que estão ali dentro que facilitam ou impedem que o agente etiológico se aproxime ou esteja entre em contato com o hospedeiro alguns de uma forma muito bruta outros estão mais protegidos onde está não existe essas explicações não estão lá e até hoje e até hoje são divulgadas e são estudadas em grande parte dos cursos infelizmente até que aqui na América Latina surgiram a década de 70 e exatamente porque aumentaram aqui na América Latina as contradições desse mundo do mundo atual do mundo capitalista aqui na América Latina ou seja como no caso do Brasil uma enormidade de pobres de gente desassistida de sobrantes das nossas sociedades e quase em todos os países a existência de uma classe dominante de uma classe abastada de uma classe que tem acesso a tudo de uma classe que pode consumir do bom e do melhor que pode dizer o que fazer o que não fazer com o mundo do produto dos trabalhos que a outra classe produz e que no entanto não tem acesso ou se tem acesso de uma maneira muito precarizada muito escassa que os indicadores de saúde mostram claramente lá nos anos 60 70 a condição da classe trabalhadora morrendo de doenças infectocontagiosas morrendo de desnutrição morrendo que nem piolho as epidemias as doenças que mais vitimavam vitimavam evidentemente as classes até médias mas principalmente as classes não abastadas as classes despossuídas é um termo que eu gosto que não tem a posse dos meios de produção e portanto não podem decidir os destinos da nação dentro do modo capitalista e que é a grande e a maior parte da população principalmente dos países da periferia do capitalismo América Latina e tal África e Ásia Ásia do Sul e nesse continente alguns países ainda com diferenças mais gritantes ainda explicadas pelas questões históricas de cada país mas que se resume na mesma coisa então surge essa teoria da determinação social dizendo que o que explica a condição sanitária num país o que explica as condições das classes trabalhadoras que aliás você tem que falar em classes trabalhadoras mais do que falar em indivíduos ou que em última análise explica a condição da doença nos indivíduos é o lugar social que estes sujeitos ocupam na produção na produção da vida na produção e no consumo por isso que a gente viu lá atrás toda a concepção do mundo do trabalho e como é que isso foi perdendo aquela capacidade de produzir no ser humano toda aquela a riqueza o conhecimento as habilidades a sociabilidade tudo isso que produziu a história da humanidade porque a humanidade não seguia o que é hoje apesar do capitalismo da produção a humanidade foi caminhando foi produzindo desenvolvimento e tal ainda que hoje esse desenvolvimento não esteja disponível para a maior parte da população no mundo que é enorme contradição já estamos produzindo estações espaciais que estão levando lá esses dias já escutei que é capaz agora de que cheguemos em Marte para montar lá uma estação porque parece que há água mas enquanto a maior parte da população morre de fome não tem teto não tem lugar para morar etc vejam que aumenta o grau das contradições isso é uma outra a dialética que está lá no materialismo histórico dialético a dialética também depois vale a pena estudar mais a fundo ela também tem suas leis próprias que mostram que as contradições não ficam o grau da contradição não fica sempre o mesmo eles vão crescendo 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 dentro de um de um determinado modo de produção de um estado de coisa que chega uma hora que aquilo explode e ou você desaparece ou você muda para uma outra para uma outra condição que é diferente da condição anterior não sei se aí ficou claro que foi o que foi acontecendo com os modos de produção aqueles quatro que nós vimos a humanidade foi sendo capaz de produzir a superação porque chegava num ponto que aquele modo de produção não podia mais se sustentar e a humanidade passou do modo de produção comunal para o modo de produção escravista triste terrível milhões morriam mas foi daquele jeito que a humanidade caminhou e pôde passar para o modo de produção feudal também triste terrível morreu muita gente e tal e tal mas é isso que levou para o modo de produção capitalista agora o modo de produção capitalista está aí produzindo todas as calamidades as terríveis questões que nos acoçam e nos ameaçam estará a humanidade preparada para superar esse modo de produção e se jogar em outro patamar civilizatório melhor o Marx então tendo uma consciência da capacidade de produção e de criação de riquezas que o capitalismo tem mas ao mesmo tempo tendo compreensão da capacidade destrutiva que o capitalismo tem é que lá no seu texto do manifesto o manifesto comunista e a última frase ele nos joga essa questão que a humanidade no modo de produção capitalista está destinada ou a partir para um outro patamar civilizatório que vai possibilitar um outro grau de desenvolvimento que seria o socialismo ele chama de socialismo a gente pode chamar de qualquer outro nome mas é o nome consagrado ou a gente parte para a barbárie para a destruição porque a capacidade humana de produzir forças produtivas chegou num que somos capazes aliás a gente está vendo isso de produzir a destruição das condições ambientais que deram vida a vida planetária para todas as criaturas e para nós mesmos então é ver as condições de produção da contaminação do uso dos agrotóxicos da destruição da biodiversidade da poluição dos mares da poluição dos ares etc etc então a humanidade está nessa questão crucial claramente vista por Marx e cada vez mais confirmada por nós com as contradições do mundo atual então a determinação social da saúde partindo já agora para a finalização quer dizer o seguinte agora eu trouxe aqui um artigo também de um texto muito bom que também vai estar à disposição depois para vocês a indicação que é do colega nosso professor Guilherme com outro colega também professor na federal que eles aqui citando Juan César Garcia que é um estudioso aqui da América Latina um argentino vejo que do ponto de vista vejo como ele concebe a saúde à luz do materialismo histórico dialético ou seja de tudo isso que a gente viu até agora diz ele saúde constitui condição de máximo desenvolvimento das potencialidades do homem de acordo com o grau de avanço obtido pela sociedade num período histórico determinado então em cada período histórico determinado da existência no planeta terra o homem vai ter uma máxima capacidade de desenvolvimento no capitalismo capitalismo produziu tanta riqueza e tanto bem quantos são os homens que tem a capacidade os seres humanos hoje de desenvolver as suas potencialidades não é nesse modo de produção isto seria saúde saúde se a gente pudesse não é estudar as coisas o básico tudo que a ciência hoje já diz se a gente pudesse ter acesso às tecnologias básicas hoje que já estão disponíveis que nos permitem avançar no conhecimento saúde seria ter acesso às formas de lazer mais prazerosas que o ser humano foi capaz de criar hoje desenvolver saúde seria ter acesso a toda a capacidade de uma alimentação boa de uma alimentação adequada saudável e prazerosa porque nem tudo às vezes que é saudável é prazeroso é um desafio às vezes a gente quer fazer uma coisa que é nutritiva mas prazerosa mas está aí a culinária está aí a gastronomia para isso qual é a capacidade hoje que as pessoas tem de aproveitar e de fluir o mundo da cultura das artes de produzir cada ser humano as capacidades artísticas que ele pode desenvolver a dança não é a pintura a escultura a oratória o teatro tudo isso é saúde de alguma forma isso está está dito no artigo da nossa lei orgânica 8080 que diz lá quais são os condicionantes não é e os determinantes para se ter saúde saúde é a condição resultante de ali diz uma série de coisas habitação transporte educação se eu tiver acesso a terra inclusive se eu tiver acesso a isso tudo se eu tiver todas essas condições aí você tem saúde então saúde não pode ser entendido como aquilo a coisa é apenas se acordar de manhã e não ter um resfriado de você acordar e não ter perdido o apetite ou de você ainda manter não isso é muito pouco isso é básico isso é uma saúde reduzida é uma saúde vulgarizada que interessa o modo de produção dominante saúde é o máximo desenvolvimento das potencialidades do ser humano no nosso caso que hoje já é capaz de se ter no século 21 se eu não tiver acesso a tudo que a humanidade foi capaz de produzir eu não tenho saúde a minha saúde está pela metade tenho três quartos de saúde tenho um quarto de saúde então porque o termo saúde aqui eu quero dividir com vocês eu já estou terminando o termo de saúde vem do latim um termo que se chama salus em saúde salus o que que é salus é o atributo é a qualidade principal das coisas que estão inteiras intactas íntegras hígidas salutes então não é à toa que o termo saúde quer dizer é quando a gente está inteiro intacto íntegro o ser humano está na sua condição inteira isso é salus isso significa saúde e dele deriva um outro radical radical porque vem do latim do salus que é salvos salvos tenham mesmo uma conotação e que dá a conotação daquele que foi que superou aquilo que ameaça essa integridade física essa condição inteira intacta dos indivíduos então o salvo no latim no português é aquele que está salvo que está redimido de se destruir de se acabar de não estar inteiro de não estar intacto de estar pulverizado de estar fragmentado vejam na etimologia que a palavra saúde tem a ver com isso e no latino no medieval também surgiu sanus que é o são que é a mesma coisa tem a mesma que dá origem a palavra sanidade sanatório não é então não podemos nos contentar com a compreensão de saúde pelas metades aquilo que o sistema nos permite nos contentar ter uma comida não é ter sei lá ter cinco minutos de prazer ter só um ah conseguir um computador conseguir uma coisa importante mas não é falta muita coisa pra gente ter saúde muita coisa pra gente ter saúde não é não podemos nos contentar então diz aí num outro trechozinho isso é pra terminar mesmo então olha que trecho interessante que tá nesse nesse também nesse artigo ali que o senhor Guilherme elaborou junto com outro colega com todas as leituras as discussões os debates que ele foi capaz não é de ter na sua trajetória a vida humana é determinada socialmente em todas as suas dimensões inclusive a da saúde a gente já viu isso até agora a vida humana é determinada na condição que a gente vive socialmente o social o que ele diz é o mundo do trabalho o mundo da produção e do consumo não há outro social fora desse é isso que define a sociedade então compreender a determinação social da saúde portanto não consiste em compreender apenas a saúde que a saúde depende do acesso aos objetos humanos como eu falei ali a uma casa a comida a uma escola a um livro mas que as possibilidades de realização do humano da condição humana e o acesso aos produtos necessários para isso para tal dependem do grau do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção estabelecidas em cada formação social vamos lá devagar parece confuso mas depois lendo devagar vai se entender está se dizendo o seguinte que não basta eu dizer que para ter saúde é preciso ter um carro um computador uma mesa farta um estudo uma casa para morar etc etc é preciso eu compreender que o modo de produção o grau de desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção porque ao falar isso estamos falando em modo de produção nesta forma em cada formação social nessa que nós estamos vivendo que é o capitalismo permite a gente ter todos esses objetos para poder ter saúde se ele não permite não adianta a gente repetir que para ter saúde é preciso ter alimento casa carro computador viagens lazer e tal porque se o modo de produção não permite ter nós não adianta fica vira balela então a determinação social da saúde significa a gente entender que o modo de produção capitalista no qual nós vivemos impede a maior parte da classe trabalhadora aqui no Brasil na América Latina no mundo de ter acesso às coisas que garantem a saúde o modo de produção capitalista não permite a não ser que a gente o supere porque no modo de produção capitalista as coisas que se produzem não é para o consumo não é e para o crescimento de todos porque isto não é a lógica se fosse se é para ser de todos nós estaríamos num outro modo de produção o capitalismo não pode porque para ser do jeito que ele é para produzir lucro as regras do capitalismo é assim ele não pode não pode produzir a humanidade não pode produzir para todas nós temos que superar esse modo de produção então a luta na na elaboração desse conceito determinação social da saúde é para que a gente avance na nossa compreensão de saúde que ela está determinada não é pelo modo de produção que a gente vive se esse modo de produção não permite a todos usufruir da riqueza produzida então nós não vamos ter saúde e não adianta botar panos quentes não adianta criar outra é essa é a realidade que está dita aqui nesse nesse parágrafo colocado isso é compreender a determinação social da saúde então é um desafio é um desafio aqui eu vou rapidamente passar aqui é o seguinte não quero entrar num outro campo é só para dizer que tá bom então a nossa vida a vida do ser humano se ela depende do grau do modo de produção e depende como é que a gente vai trabalhar com isso tudo é muita coisa mas esse que é o desafio é esse que é o desafio do estudo do avanço da formação dos trabalhadores não é é entender que não dá na condição na questão da saúde para se considerar duas ou três ou quatro coisas estudar os vermes as bactérias os vírus estudar uma ou duas coisas do processo social e tá bom ah então já entendi não nós temos que avançar muito mais desvelar desvendar as contradições da questão social onde a gente vive então a epidemiologia crítica ela se propõe a explorar dialeticamente as contradições quer dizer é porque a dialética trabalha com as contradições que existem entre as diferentes dimensões da realidade que conformam o processo saúde vejam bem devagarzinho as diferentes dimensões da realidade de novo eu vou dizer a realidade é complexa vou passar já para o próximo que ele vai nos ajudar a entender aqui está isso aqui digamos é a totalidade da nossa existência de todos nós de todos os seres humanos a nossa vida nossa vida embora seja eu o Paulo a Silvia a Nancy que está ali mas me esqueci o nome da colega aqui da Ivone seja lá quem foi do José do Mário eles existam no singular eles são eles cada um é cada um cada um tem um peso cada um tem uma altura cada um tem uma cor cada um tem uma idade cada um tem uma historiezinha parte sua cada um tem um pai uma mãe não se repete com mais ninguém embora cada um tenha essa dimensão singular todos nós vivemos numa estrutura portanto a nossa vida é ao mesmo tempo singular mas ela é ao mesmo tempo estrutural queramos nós saibamos nós disso ou não saibamos ela é então nós existimos todos numa estrutura capitalista de produção e de consumo então nós todos estamos submetidos às regras de organização dessa estrutura por isso que é importante conhecer a estrutura então e conhecer quais são os problemas dessa estrutura que é o que nós fizemos até agora desculpe tomando o tempo de vocês mas estamos resumindo aqui uma vida toda diríamos assim da história da humanidade do trabalho agora como é que a estrutura capitalista não é com todas as suas regras de lucro de mais valia de ser uma classe só que é proprietária dos meios de produção e a classe trabalhadora que apenas vende por um salário hoje em dia nem salário tem mais hoje em dia tem uma remuneração que não é fixa que é toda essa informalidade do mundo do trabalho essas modificações que interessam ao capital não tem mais regra não tem contrato o trabalhador está cada vez mais precarizado que a tema precarização como é que isso tudo essas condições do estrutural atua lá em mim concretamente no singular a partir de processos que estão nessa dimensão que se chama particular ela é composta dessas três dimensões aí três é uma forma de mostrar essa 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 realidade da nossa existência não é é que isso também é do Marx é do Marx não é criação dele ele já trouxe isso lá dos gregos mas ele teve uma capacidade de atualizar de colocar em termos da economia política em termos da produção e do consumo da condição material da existência não é então o que que é o particular são os variados processos pelos quais o modo de produção estrutural ou a condição geral ela atua sobre nós no singular o capitalismo o capitalista não está diretamente explorando o trabalhador não chega lá e diz olha eu vou te explorar eu vou extrair a mais-valia o capitalista não está não tem como ele chegar e dizer diretamente para para todos nós estamos poluindo os mares nós estamos estragando nós estamos consumindo todos os recursos do planeta primeiro porque se eles falam isso já não serão não serão os capitalistas mas esses processos existem o estado que estrutura nossa vida hoje quase em todos os países do mundo há um estado que é uma que é uma organização vamos dizer nova na história da humanidade o estado moderno surgiu ali pelo século 15 e 16 ele não existia antes ele é uma estrutura própria do tempo do capitalismo também então o estado o estado é que é uma dimensão particular que tem as suas políticas públicas a política da educação a política da saúde a política da distribuição da terra a política e isto vai fazendo com que no particular apareçam as condições de classe do indivíduo lá no singular está o indivíduo isolado ele como ele é mas eu sou trabalhador eu sou operário como eu existem milhões de pessoas no Brasil tem uma particularidade que nos une que é semelhante a nós todos tem o que que são quais são essas são as formas como a gente é tratado no sistema capitalista o jeito que a previdência pública é organizada o jeito que o SUS é organizado o jeito que a educação é organizada os indicadores sociais e de saúde que indicam as condições da classe da classe trabalhadora vocês podem ver nem todas as classes tem os mesmos graus os mesmos indicadores de saúde por isso os indicadores de saúde são muito importantes porque eles são a expressão da dimensão particular eu quando estudo lá um indivíduo pego lá um 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 trabalhador um trabalhador que está com diminuição da audição capacidade auditiva diminuída vou fazer o exame clínico dele detalhado ah está uma lesão do nervo e pipipi por isso e tal e tal ele perdeu aquela capacidade foi por causa disso e tal e tal só conhecer profundamente o caso clínico desse trabalhador e depois do Zé da Maria do Antônio só isso não me diz mais nada daquele trabalhador tá bom ele está com aquela lesão tá sim porque o som foi muito alto e tal a questão é por que esse som estava alto por que esse trabalhador se submeteu a um som muito alto quantas horas que condição que processo de trabalho era esse é só ele quantos mais estão submetidos a mesma condição portanto quantos mais terão sintomas semelhantes e parecidos é isso que a epidemiologia crítica se preocupa em mostrar como é que a condição estrutural através dos processos particulares vai criar as condições concretas que vão dar ou saúde ou doença lá para o indivíduo singular não sei se vocês estão entendendo isso aqui é uma conversa que talvez demandaria mais tempo mas talvez alguma coisa esteja aí se organizando porque eu quero já encerrar depois vocês podem ler então tem uma série de coisas que a gente precisa conhecer na realidade social para saber como é que a estrutura capitalista ela atua nos indivíduos como indivíduos é através da dimensão particular e essa dimensão particular tem uma série de processos que podem produzir benefícios mas podem produzir questões complicadas lesivas e destrutivas para os indivíduos são os processos protetores ou processos destrutivos não é há alguns processos protetores dá por exemplo quando a classe trabalhadora consegue se organizar fortemente no sindicato e ir para as ruas e confrontar ou ir lá para o senado ir para o parlamento e conseguir confrontar não é as decisões ela cria um processo protetor para a classe trabalhadora da saúde não é só da saúde de tudo que interessa mas como a saúde é o todo lembra a saúde é a condição toda do ser humano toda ela se resume na saúde saúde vem de solos íntegro inteiro lembram bem disso então a gente é que criou um conceito de saúde e que entende que saúde é apenas não ter pressão arterial alta não ter taxa no sangue assim assada não ter uma doença muscular não ter dor lombar não, não, não não, não saúde é ter uma condição íntegra total de viver o indivíduo o ser humano do século XXI com todas as possibilidades é difícil? claro que é o desafio por quê? porque o modo de produção do jeito que está organizada a sociedade para produzir não permite não permite a gente tem que saber por que que não permite então eu não vou me deter nisso mas aqui são os itens a dimensão estrutural quer dizer estudar o modo de produção capitalista o modelo econômico se ele é concentrador ou igualitário se o modo de produção é capitalista ou socialista ou outro nome que se dê a estrutura do estado se é um estado democrático ou dominador depois eu vou para os processos referentes à dimensão particular aí sim a dimensão particular é como que as classes vivem não é? as diferentes a classe poderia falar que tem duas classes a classe capitalista a classe burguesa e a classe trabalhadora né? vocês veem existem uma dinamicidade e uma historicidade diferente para elas e os indicadores também de saúde são diferentes né? e mesmo entre a classe trabalhadora também há segmentos que tem diferenças então, quais são os tipos de políticas públicas? primeiro, tem política pública? elas são neoliberais ou são universais e igualitárias? políticas públicas todas elas são saúde previdência educação transporte moradia meio ambiente segurança e outras mais porque a luta da classe trabalhadora por criar políticas públicas porque é uma forma de você tensionar o estado que é um estado contraditório ele foi o estado nasceu com o modo de produção capitalista para gerir os interesses do capital mas ao longo da história ele foi sendo questionado foi sendo tensionado pelas que a classe trabalhadora foi se organizando foi crescendo os movimentos do século XIX do século XX e esse é o conflito em que nós estamos metidos né? a capacidade de organização dos movimentos populares essa organização é classista quer dizer é pela classe trabalhadora ou é apenas para buscar os interesses de uma corporação dentro da classe trabalhadora é um problema não é? então há fases isso aqui tudo entra na nossa análise da dimensão particular quais são os indicadores sociais e econômicos das diferenças de classes sociais a gente vai ver que aqueles que estão com melhores indicadores sociais e melhores indicadores econômicos também vão ter uma correlação de melhores indicadores de saúde embora os que estão os que têm acesso a uma série de benefícios e de riquezas e tal também vão um dia morrer não é essa questão que está colocada mas então qual é o modo de vida das classes trabalhadoras com quantos anos morre a classe trabalhadora e aqui seria a dimensão singular na dimensão singular sim eu vou ver lá se a Maria come bem se a Maria usa o transporte público se a Maria tem ensino fundamental se o trabalho da Maria é formal informal qual é o nível do salário que ela ganha se a Maria pode ir no parque se a Maria pode comprar um jogo para ela própria se divertir o marido se a Maria tem desgastes como é que funciona o corpo da Maria mas só a conhecer a condição da Maria não me permite conhecer as condições da classe trabalhadora então é analisando a condição da Maria do José do Roberto da Sheila de todos os trabalhadores que eu vou vendo qual é a condição similar ou semelhante que aproxima então por exemplo os enfermeiros ou a enfermagem quais são os processos quer dizer posso estudar particularmente cada um mas eu vou encontrar na condição de cada um por isso que a epidemiologia é importante porque a epidemiologia que vai juntar as condições dos casos clínicos individuais e me dá indicadores sociais é a epidemiologia então a epidemiologia vai me dizer que há doenças que são mais frequentes em determinadas classes em determinadas profissões e outras em outras e tal mas toda classe trabalhadora sofrerá sobre a condição estrutural porque todas elas sofrem a mesmo nível de exploração sofrem a exploração talvez em níveis e em dinâmicas diferentes por isso que falam dinâmica dinâmica das diferentes classes sociais mas todas elas ao final terão uma condição de desenvolvimento da sua saúde limitada pelo modo de produção e cada vez mais a gente vê se expandir na humanidade a concentração da renda portanto a concentração nas condições de acesso à riqueza como já vi lá atrás então terminando aqui essa aqui é uma autora Asa Cristina Laurel eu tomei aqui já pra gente encaminhar pra finalização uma frase dela muito importante pra gente entender a natureza social da doença ela diz assim a melhor forma de comprovar empiricamente quer dizer na prática o caráter histórico da doença não é conferida pelo estudo das suas características dos indivíduos não adianta usar só o indivíduo mas sim quanto ao processo que ocorre na coletividade humana por isso que os estudos epidemiológicos estudos com as classes os estudos coletivos escapando só da da condição do indivíduo por maior que seja a riqueza dessas informações que aquilo pode me trazer é fundamental pra gente conhecer a natureza social da doença como eu disse aqui não se verifica no caso clínico o caso clínico olha lá 37 graus de febre dor muscular na junta radiografia mostrando não sei o que condição opaca tumoração na parte tal e tal isso é o clínico mas no modo característico de adoecer e morrer nos grupos humanos as sociedades que diferem em seu grau de desenvolvimento e organização social devem apresentar uma patologia coletiva diferente nem todos os segmentos da classe trabalhadora evidentemente sofrem da mesma forma os desempregados aqueles que não tem escolaridade os que estão onde não há parques industriais onde há processos de trabalho já coletivizado onde não há direitos onde não há instituições da justiça firmes e tal claro que sofrerão de patologias diferentes daqueles territórios daqueles espaços da sociedade onde isso está mais garantido finalmente dentro de uma mesma sociedade as classes que a compõem mostrarão condições de saúde distintas é claro não é é claro isso vai acontecer porque as condições materiais de existência de produção de inserção no mundo do trabalho e de consumo são diferentes então aqui é para finalizar e mostrar isso essas são as contradições das nossas isso aqui está no mundo é um Brasil grande isso aqui só que esse lado de cá dos apartamentos com piscina com árvore a área arborizada com jogos acesso a computação não é pode dar um grau de saúde mais vamos dizer mais elevado essa figura teria que ser menorzinha para dizer que a grande parte da classe trabalhadora está aqui nessa parte você vê aqui uma favela ou um conjunto residencial lá para baixo um conjunto já mais um pouco melhorado mas aqui há uma condição de acesso muito mais precário quer dizer a determinação da saúde dessas pessoas está socialmente determinada pela condição em que elas vivem no processo produtivo e que elas consomem então aqui era só um último indicador que é a esperança de vida ao nascer veja que o Brasil a média está aqui essa risca marronzinha mas para cima nós temos toda uma condição de esperança de vida ao nascer menor do que os para baixo há uma condição de quase 10 anos de diferença entre quem nasce e vive e trabalha no Maranhão do que quem vive e morre em Santa Catarina quase 10 anos é motivo para os catarinenses sair batendo está tudo bom em Santa Catarina de jeito nenhum porque isso é uma média mas é uma condição já conquistada pelo desenvolvimento material aqui no Sul que não é igual para todo mundo porque quem vive no Sul conhece a diferença da classe trabalhadora do Sul também entre elas há diferenças muito grandes mas então isso mostra que é a condição social está aqui a determinação social a gente sabe que a riqueza parque industrial concentração de matéria-prima extraída pelo menos concentração de bancos produtivos e de universidades sei lá o que tem uma concentração maior aqui no Sul e que ela não se verifica com o mesmo grau ali no Norte no Norte e no Nordeste são os estados que ficam em geral aqui para cima então essa é uma forma de mostrar muito clara que os indicadores estão determinados socialmente então isso aqui para terminar vejam essa criatura com essa bicicleta carregando hoje como se proliferou nas nossas cidades essa carrega que parece o mundo nas costas é numa fotografia mas também podemos dizer que é porque essa criatura carrega o mundo nas costas porque ela carrega todas as contradições que vem desse modo de produção que a gente acabou de ver eu acho ela muito impactante mas é isso que acontece aqui eu termino com as referências e acho que podemos aqui então partir para o final porque ocupei um tempo enorme de vocês todos aqui mas é o que eu tinha para dizer espero que vocês possam ter entendido que é assim que o conteúdo pediu essa então eu termino aqui agradecendo profundamente a paciência de vocês nós que agradecemos Paulo foi ótimo eu acho que essa aula é o que vai embasar todo nosso curso por isso que a gente faz essa primeira discussão sobre o trabalho e a determinação social do processo ao doença então acho que você foi bem feliz esse teu conhecimento histórico e no fundo saber levantar as causas dos problemas e também na origem das palavras que eu acho que isso é fundamental a história dá vontade da gente fazer o curso de história porque ele a história explica e explica as causas não ficamos só nas superficialidades por isso que você fala que não dá para falar pouco então você falou em torno de duas horas mesmo porque a gente começou já atrasado e acho que tem essa questão que você fala do modelo da sociedade que a gente vive que é impossível ter a saúde de forma ampla que você nem chegou não deu tempo de tocar nessas questões estruturais como a questão do meio ambiente como é que essa sociedade que libera veneno só no governo do do Bolsonaro foi mais de 400 principios ativos só no primeiro ano de governo então enfim como é que nós vamos ter um alimento saudável com tanto veneno hoje utilizado nas plantações dos produtos alimentícios então um abraço para todos e todas e até dia 14 e qualquer notícia eu mando lá por e-mail ou vamos formar o nosso grupo aqui no whatsapp tá bom então um abraço beijos e até mais tchau tchau